Fala galera, sejam bem-vindos ao canal de games oficial da Warner aqui no Brasil. Eu sou o Mauro Monese e hoje iremos jogar mais uma vez Planet vs Zombies Battle for Neighborville. E pra dar um boost na qualidade do nosso gameplay, estamos novamente com essa belezura, que é o monitor da linha Aegon, da AOC. Com 240 Hz de taxa de atualização e 0,5 ms de tempo de resposta, ele é o primeiro de sua categoria com essas características que o tornam o monitor mais rápido do Brasil. Então ó, fica ligado aí. Chamei novamente o GD Gameplay pra gente unir forças, mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e bora jogar! Agora, a gente tá no time dos zumbis, agora, e vamos enfrentar as hordas das plantas, beleza? Beleza, vamos lá então. Vamos ver se a gente é melhor. Bom, ok, começou a horda aqui, vamos lá. Tô com você aqui, tô com você, tô com você, vamos lá. Eita! Olha ali! Olha ali! Tá, 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 tá. Vou, vou pro esse lado aqui ó. Ah, meu Deus! Entraram aqui, estão destruindo a nossa máquina, calma aí, tô tirando elas. Ai, 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 ai. Passamos com um vaso na cabeça, caraca. Olha, acabei com um outro girassol aqui. Que isso? Tem um monte, tem um monte. Meu Deus! Tem um monte, tem um monte! O que tá saindo na cabeça? Nossa! É uma mais horrível que a outra. Meu Deus! Horda concluída! Olha lá, tem um milho ali ó. Olha o milho. Ixi, olha pra aquela planta. Aquela planta tem que tomar cuidado, aquela roxa ali, porque ela se interna na terra, obviamente. Vai, caramba, vai, caramba. Meu Deus, olha aqui o corredor, meu Deus! Meu Deus, a quantidade que veio. Eita, está atacando a nossa... Ai, meu Deus do céu. ...fora do túmulo. Ai, 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 ai. Ataca o túmulo, não! Cara, vem pra base, vem pra base, vem pra base! Calma aí, calma aí. Eu tava impedindo o pessoal de entrar aqui. Aí! Ai, ai, ai. Olha lá, a espiga de melee. Cuidado com a espiga periguosa. Ai, ai, vem aqui, olha o gato! Ai, não vai mais, não! Cara, a gente... Deixa eu falar, essas plantas aqui, tem algumas plantas que estão preparadas, mas tem outras que só vem pelo estilo, só com um bonezinho na cabeça e... e apanha. É. Meu Deus, isso foi difícil, hein, cara. Detenha o abóbora. Vamos ver se colou a abóbora. Olha, está vindo o abóbora, hein. Meu Deus! Olha lá, estão tudo aqui na escada. Ele é grandão, ele está aqui, olha. Está bem na minha frente. Pera aí. Vamos lá, vamos lá. Estou aqui, olha. Ele está vindo, está vindo, está chegando, está chegando, está chegando. Meu Deus, o que é isso? Toma! Meu Deus! Ele é horrível! Estou atirando nele, estou atirando nele. Tem um... Tem um pó, tem um negócio aqui. Atira nele, cara. Estou atirando... Meu Deus, ele não morre. Não. Aê! Tem mais alguma coisa vindo. Achei! Aê, ordem concluída. Essa é a quarta agora. Essa é a quarta. Ah, não, a quarta. A quarta. Frenesi florestal. Eu acho que vamos ter problemas, cara. Eita! Meu Deus, tem umas nozes aqui. Ixi, essas nozes são fortes. Olha lá, pegou uma nozes. Ah, meu Deus, tem uma... Tem uma... Meu Deus, o que é isso aqui? Tem uma planta gigantesca aqui. Assim, mas é muito grande. É horrível. Aonde você está, cara? Aqui, dentro do templo. Ela está aqui. Meu Deus, é um tronco de... Meu Deus, são dois. Nossa, é muito... Meu Deus do céu, ali. Aqui, está atacando. Caramba, está tirando com tudo aqui. Olha lá. Foi. Olha, tem outra aqui, olha. Meu Deus do céu, ela é horrível. Meu Deus. Ai. Só falta um pouquinho. Lega essa fumaça. Lega essa fumaça. Aê. Que isso, cara? Ele é muito forte. Olha, está vindo uma árvore grandona. Nossa base. Ai, está aqui, está aqui. Cala, estou com uma bazuca. Deu uma bazucada. Aí. Olha lá, elas estão ali, olha. Subindo a escada. Meu Deus, elas são inteligentes. Elas sabem subir a escada. Isso. Porque elas vão se enraizando. Contra os inimigos, cara. Eu acho que agora vai vir chefão, hein. Vamos ver como está o nosso placar aqui. Você é 47 kills, eu estou com 41, cara. Você é bom como zumbi, cara. Você viu? Acho que tudo é a mira. Estou com a mira afiada já. Olha lá. Olha o chefão. Vamos descobrir qual vai ser o chefão. Ih, rapaz. Vamos ver logo esse. Um picles gigante, é isso? A árvore. Caraca. Podia ser qualquer coisa. Menos um picles gigante. Opa, o picles está ainda aí, hein. Vamos aqui, olha. Volta. O picles eu tinha visto ele dentro de uma casa lá longe. Olha, cuidado ali, olha. Tem um vaso. O que é isso? Olha, escudo para planta. Espertinha. Olha lá o picles aqui, olha. Cadê? Meu Deus, ele é horrível. Era o que eu temi, ele era horrível. Olha o cabelo dele. Ei, cara. Estão acabando com a vida do alto túmulo. Vamos voltar para a base, 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 base. Cara, vamos aqui no alto túmulo. Volta para a base, volta para a base. Olha lá, estou chegando, estou chegando. Cadê, cadê? Meu Deus. Aqui atrás. Ai, meu Deus. Ah, calma, calma, calma. Toma. Meu Deus. Estão indo aí, cara. Meu Deus. Estão indo aí, cara. Nossa, ela está berrando. O que é isso? Nossa. Meu Deus. Vai, está correndo. Conseguimos, conseguimos. Nossa, falta um pouquinho. Não, não, não. Aê. Aê, aê. Ai, caramba. Ai, meu Deus. Tem uma planta aqui, tem uma planta aqui. Sai correndo. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, mas a planta... A planta é toda estilosa. Meu Deus, vou morrer. Ah, não. Deixa eu pular... Ai. Nossa, escapei por um 3. Meu Deus. Ai, agora, agora, vai. Agora, vai, agora, vai. O que é isso? Um barrinho aí? O que é isso? Ah. Eita, tem planta aqui, tem planta aqui. Tem planta aqui. No alto túmulo. Ah, acertando elas. O jogo começou tranquilo, mas agora está tudo uma loucura. Nem sei mesmo o que está acontecendo. Olha o cacto. Meu Deus. Está vindo uma abóbora. Ah, vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Acabei com ela. Uhul. Conseguimos. Caraca. Nossa, foi difícil, velho. É isso? Meu Deus, mano. Vamos ver. Pô, esse final aqui foi muito frenético, cara. Você está maluco? Foi muito frenético mesmo, cara. Foi louco. Nossa, a equipe venceu, cara. Chega batendo. Pá. Placar de ponta. Olha lá. Eita, GD. Você ganhou de mim nessa disputa aí. 63 a 58. Mas, cara, foi bem. A gente enfrentou uma horda de plantas e o GD faz mais que o... Mas, olha, o importante, GD, é que unidos vencemos. Isso foi mais importante, cara. Caramba, filosofou até no final, hein? Que isso? Ah, cara, é... É porque eu joguei tanto com zumbi, peguei tanto cérebro aqui que, né? Aí... A mente melhora. Mas, ó, então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e também vai no canal do GD Gameplay pra você conhecer o conteúdo que ele faz lá, que é muito legal. Isso, eu posto vídeos diários, né, sobre gameplays, novidades sobre os games e comentando sobre as novidades dos games. Eu tenho o sino ativado aqui no canal da Warner e sempre sei das novidades que saem no momento exato, meu querido. Eu sou um dos primeiros a saber. Isso, faz que nem o GD, ativa o sininho aí da Warner pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado! Tchau! Valeu, GD! Falou, muito obrigado! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti